Equipe de som alto, muito boa tarde, trazendo para vocês hoje uma Mitsubishi L200 Triton. Esse veículo aqui recebeu uma série de acessórios que eu vou detalhar para vocês em instantes. Começar aqui pela central que coordena tudo isso, central multimídia Pioneer, tela de 7 polegadas em resolução Full HD, produto espetacular, com conectividade sem fio de smartphone, gostei nesse aparelho aqui, TV digital integrada, um aparelho bem completo, o mais top da linha da Pioneer na verdade, uns 7 polegadas em resolução Full HD. Vou começar mostrando para vocês o que os clientes mais procuram hoje aqui, hoje nós vamos utilizar uma plataforma Android Auto para demonstração, além disso esse aparelho também faz a conectividade do Apple CarPlay, e é um aparelho que faz a conexão sem fio. Nesse caso aqui eu estou carregando meu smartphone na entrada do USB original dessa Mitsubishi L200, porque eu estou com a bateria abaixo, então eu deixei ele carregando aqui, mas o meu Android Auto ou o meu Apple CarPlay, eles podem ser feitos sem conectar nenhum cabo também, tá bom? Então aqui eu vou abrir a plataforma Android Auto para a gente, você tem aqui na tela inicial notificações de WhatsApp, você tem também aqui a opção de conseguir visualizar Spotify, Deezer, Apple Music, dependendo da plataforma que você utiliza, você consegue acessar o seu navegador favorito, por exemplo, eu vou abrir aqui o nosso Spotify, dentro do Spotify você consegue selecionar playlists, consegue selecionar também aqui a música reproduzindo no momento, e você também consegue acessar a plataforma do Waze de navegação, então as autorizações todas aí que o seu celular pede, tudo isso aqui com muita facilidade direto na tela do seu aparelho. Central Multimídia Partner sempre top de linha do mercado, com facilidade de uso, vejam, eu estou aqui sentado no banco do motorista, tudo aqui ao alcance das nossas mãos, como já é a tela original, só que agora com muito mais conectividade. Vou mostrar um pouquinho para vocês também agora nesse aparelho aqui, sistema de TV funcionando. Então vamos lá, você vai conseguir acessar aqui a plataforma de TV digital, diretamente na tela do aparelho, ou seja, além de uma questão de conectividade de smartphone, para você ter uma praticidade no dia a dia, colocar o seu navegador, o seu playlist de música, você tem também entretenimento na tela do carro. Então vejam só, TV digital aqui já integrada no aparelho, desbloqueada para uso em movimento também, você consegue fazer a troca de canais tanto por aqui pelos comandos de tela, quanto também pelos comandos de volante. Então vejam só, aqui você consegue para cima e para baixo fazer volume, para frente e para trás, troca de canais da TV, com meios de estações do rádio, e as suas faixas do Spotify. Todos os comandos de volante integrados no aparelho, atendimento telefônico, aqui é o assistente de voz, que você vai utilizar para a Siri ou para o assistente do Google. Então, toda a praticidade aí, para a troca de canais da TV também. Então mais uma funcionalidade muito bacana, que esse aparelho da Pioneer aqui vai trazer para nós. Esse sistema Pioneer 2021, também conta com a plataforma browser, para você poder acessar o YouTube na tela do carro direto. Você apenas vai liberar a internet do seu celular, diretamente na tela do veículo. E por aqui, você vai conseguir acessar vídeos do YouTube, por exemplo. YouTube, Vimeo, TED, e outras plataformas de vídeo online, que possam ser acessadas por um browser. O principal que eu quero trazer para vocês hoje, nesse carro aqui, nessa picape, já fizemos uma outra L200 Triton, também vocês conseguem ver aqui no nosso canal do YouTube, é o sistema de auxiliar de manobra. Então você, por exemplo, vou deixar aqui na tela da TV, para você poder assistir ao seu entretenimento. E eu quero te mostrar como que vai funcionar o auxiliar de manobra. Então eu vou começar engatando a marcha ré. Com isso, o que eu vou trazer aqui? A imagem de marcha ré. Nesse veículo, nós colocamos um sistema de câmera 360. Então você vai conseguir acessar. Vejam só que bacana. Enquanto na marcha ré, ele te mostra a imagem da câmera de ré, e te mostra a visão de topo desse veículo aqui. Então aqui ele tem a desenha da caminhonete. Aqui na nossa direita, lá do passageiro, ele traz um carro branco. Justamente esse carro branco que nós estamos vendo aqui. E aqui, ao lado esquerdo, ele traz um carro preto com a porta aberta. Vejam detalhes aqui. Olha só que bacana. Vou mostrar pelo retrovisor. Olha aqui o carro preto com a porta aberta. Então, muita facilidade para você fazer as suas manobras aí no dia a dia. Eu vou manobrar esse carro ao desengatar a marcha ré. Vejam só que bacana. Então você tem aqui a imagem da câmera de ré. Ao desengatar, ele traz a imagem de câmera frontal para nós. Veja ali aquela RAV4 híbrida. E aqui ela também presente. Então você consegue fazer as suas manobras com muita praticidade. Eu vou, por exemplo, me aproximar aqui dessa T-Cross. Para vocês poderem ver como é que ela vai funcionar. Aqui no canto da tela, olha a T-Cross aparecendo aqui na câmera 360 já. Olha a T-Cross aqui na frente. Então, você consegue ter aí um assistente de manobra com a câmera 360. Sistema aqui muito top. O pessoal tem procurado bastante para carros maiores. Ou às vezes o cliente que tem uma SUV que comprou agora e que ainda não está acostumado com manobras. Por exemplo, uma picape. Nunca é um carro fácil de manobrar. Vejam só que legal. Então as linhas guia te auxiliam também aí. Você consegue ver aqui a sua entrada na vaga. Os dois carros que tem lá do lado aqui. E também consegue visualizar aqui na câmera traseira. Então eu vou manobrar aqui essa L200 nas vagas entre esses dois veículos como eu já estava. Vejam só que as imagens elas vão migrando da câmera traseira para a câmera lateral. Justamente no sistema 360 de auxiliar de manobra. Esse sistema aqui ele é compatível tanto com centrais originais quanto com centrais multimídia da Pioneer. Então a gente consegue colocar muitas vezes aí no seu carro que não tem central substituída. Estamos à disposição para atender vocês. Localizados na rua Francisco Alves número 166 na Vila Romana Zona Oeste de São Paulo aguardamos sua visita para fazer um orçamento dedicado para o seu veículo entender a sua necessidade e buscar trazer maior integração e maior conectividade para o seu carro. Agradecemos a todos vocês. Um ótimo dia e um abraço.